E aí, uma boa semana para todos, já vou desejar de primeira mão e quero compartilhar com você um pequeno trechinho da palavra de Deus que está lá em Neemias no capítulo 8 no verso 10, que diz assim, Neemias prosseguiu, vão e comemorem com um banquete de comidas saborosas e bebidas doces e repartam o alimento com aqueles do povo que não prepararam nada. Este é um dia consagrado ao nosso Senhor. Não fiquem tristes, pois a alegria do Senhor é a sua força. Então, o que eu quero compartilhar com você nessa manhã é que a alegria do Senhor é a sua força. Não deixe, em momento nenhum, que os desafios, que os problemas venham te desanimar. Porque se você tiver alegria no Senhor, Ele vai estar sempre te dando força, te renovando, te dando vida e alegria. Nesse texto, o povo tinha acabado de entender que eles estavam em pecado, que eles estavam fazendo tudo que desagradava a Deus. E isso trouxe uma certa tristeza ao coração deles. E aí, vem e Neemias fala, olha só, se alegrem no Senhor, vão lá e celebrem. Celebrem porque você descobriu uma coisa muito importante, que você estava agindo de maneira incorreta. Mas que você pode mudar a história. Então, no meio da sua história, celebre ao Senhor. Se alegre, seja grato, se encha de alegria, renove a sua esperança. A alegria que vem de Deus, ela é especial, ela nos fortalece, ela nos renova em cada momento. No momento em que as coisas estão ruins, se alegre. Não deixe que o diabo roube a sua celebração, a sua alegria. Pode estar tudo ruim, mas celebre ao Senhor. A celebração agrada o coração de Deus e te renova e te dá força. Amém? Guarda essa palavra no seu coração. Celebre com alegria, porque a alegria do Senhor é a sua força. Senhor, muito obrigado por esse dia. Muito obrigado, Senhor, pelos desafios que nós enfrentamos, pelas tristezas que muitas vezes vivemos. Porque sabemos que nós podemos, apesar de todas as coisas, nos alegrar no Senhor. E que o Senhor nos fortalece, que o Senhor nos renova e que o Senhor nos dá vida e o Senhor nos dá abundância de alegria. Quando nós olhamos para Ti, celebramos, Senhor, a Tua presença e a Tua vida em nós. Muito obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito, pela alegria que o Senhor é para mim e eu quero que seja também para todos. Muito obrigado, Pai, em nome de Jesus. Uma boa semana para você e que a alegria do Senhor te fortaleça todos os dias. Shalom!